Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto E só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte E no caminho que eu pescar, quero dirigir quando lá chegar Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero crer na paz do futuro Eu quero ter um quintal sem muro Quero meu filho pisando firme, cantando osso, sorrindo livre Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero amor de cilindro a vida, sentir a força da mão amiga O meu irmão com sorriso aberto, se ele chorar quero estar por perto Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos, vivem mais fortes e poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos, vivem mais fortes e poder cantar. Venha comigo olhar os campos, conte comigo também o meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos, vivem mais fortes e poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos, vivem mais fortes e poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos, vivem mais fortes e poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos em bem mais forte e poder cantar Quero ter um milhão de amigos em bem mais forte E eu, criança presa Eu farei brinquedos de trapaças Quase sem história pra contar Você, criança tão liberta Me tire peça a peça E assim ter história pra contar Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu Em cantos, cantigas, canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu Em cantos, cantigas, canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol pra me despertar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar magios Vale no ar e no mundo, vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar magios Vem, amigo, plantar magios Vale no ar e no mundo, vamos brincar E aí, criança presa Brinquedos de trapaças Quase sem história pra contar Você, criança tão liberta Me tire dessa peça E assim ter história pra contar Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu Em cantos, cantigas, canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol pra me despertar Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu Em cantos, cantigas, canções de mimar